Eu vou tocar guitarra, e eu vou tocar bateria, e a 1, a 2, a 3 e já! Eu vou tocar guitarra, e a 1, a 3 e já! Eu vou tocar guitarra, e a 1, a 3 e já! Eu vou tocar guitarra, e a 1, a 3 e já! Eu vou tocar guitarra, e a 1, a 3 e já!